É, realmente é uma notícia muito boa que a Assembleia tem aprovado esse projeto executivo, que vai trazer uma ampliação de aproximadamente 100 mil veículos na produção aqui de Gravataí, a partir de 2012, quando serão lançados dois novos veículos. Para a economia do Rio Grande do Sul, é um salto significativo, porque, para se ter uma ideia, o município de Gravataí, que tinha um orçamento à época da instalação da fábrica em torno de 40 milhões, hoje já está perto de 400 milhões o orçamento do município. Então, por aí, a gente pode ter uma ideia do que uma fábrica dessa pode gerar, não só para aquela região, mas como para o estado todo. É muita riqueza que vem aí. Quantos veículos são produzidos hoje lá em Gravataí? Hoje, são produzidos entre 240 a 260 mil veículos por ano, o que significa aproximadamente 40% da produção nacional de carros Chevrolet. Nós, a partir desse impulso que vamos ter em 2012, a GM vai estar produzindo aqui no Rio Grande do Sul, aproximadamente 60% a 70% do volume de produtos vendidos no Brasil. Para nós, vai ser um orgulho muito grande, porque vai poder se dizer que a GM realmente é gaúcha. Vai ser mais de 50% da produção de veículos com o emblema da Chevrolet, feitos no nosso estado. Em 2012, também, a GM lança dois novos veículos. Exato. Essa ampliação que foi negociada com o governo é justamente para aumentar a produção dos que estão aqui e o lançamento de mais dois modelos.